Olá meus amores, bom dia, bom dia, hoje 18 de abril de 2020 pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo, hoje um sol aqui maravilhoso, mãe seu céu azul e na sua região, como mãe seu. Bom, neste vídeo vamos tratar de um assunto que ficou um pouco esquecido nesses últimos dias, né? O foco da população foi realmente o auxílio emergencial e se esqueceram aí do 13º para o idoso, né? Para pensionistas e aposentados que terão o adiantamento ainda nesse mês da primeira parcela e no mês de maio, comecinho de junho, a segunda parcela, né? Então vamos também trazer para vocês esta informação que é muito importante, tá bom? Olha só pessoal, o 13º salário, 13º pagamento antecipado para aposentados e pensionistas começa a ser pago ainda este mês. Antecipado por quê? Porque geralmente, como de costume, né? Esses pagamentos é feito no meadozinho de agosto, começo de setembro, meado de novembro e começo de dezembro. Mas por causa do momento difícil que está enfrentando o nosso país hoje, né? Nesses meses, né? O governo resolveu antecipar essas duas parcelas. Então vamos saber quais são as datas e o mês que terá direito a primeira e a segunda parcela, tá bom? Vamos lá. Décimo terceiro salário, o pagamento é antecipado para aposentados e pensionistas e começa a ser pago ainda este mês de abril. O governo anunciou que o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas será antecipado devido à crise do 19 sem fronteira no país. O governo federal confirmou que vai iniciar o pagamento da antecipação da primeira parcela e da segunda parcela dos aposentados e pensionistas dentro dos próximos dias. A primeira parcela do 13º salário do 13º salário do aposentados e pensionistas está previsto para ser pago entre os dias 24 de abril e 8 de maio, segundo previsão da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Já a segunda parcela deve ser pago entre os dias 25 e 5 de junho, 25 de maio e 5 de junho, tá bom pessoal? Então vamos ver aqui quais são as datas e o mês que vocês podem aí fazer o saque junto com o valor que vocês já recebem que é de R$ 1.045,00, para você que é assalariado, que vive aí de um salário mínimo e para você que ganha acima do mínimo, tá bom? Então preste atenção nessas datas. Olha, para quem ganha até um salário mínimo no valor atual de R$ 1.045,00, o final do seu cartão, né? Final 1 estará disponível para saque a partir do dia 24 de abril, final 2, dia 27 de abril, final 3, dia 28 de abril, final 4, dia 29 de abril, final 5, dia 30 de abril, final 6, dia 4 de abril, final 6, dia 4 de abril, final 7, dia 5 de abril, final 8, dia 6 de abril, final 9, dia 7 de abril, final 0, dia 8 de abril, tá bom? Então repetindo, final 1, dia 24, final 2, dia 27, final 3, dia 28, final 4, dia 29, final 5, dia 30, final 6, dia 4 de abril, final 7, dia 5 de abril, final 8, dia 6 de abril, final 9, dia 7 de abril, final 0, dia 8 de abril, para quem ganha um salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo備, os finais de 1 e 6, dia 4 de abril, final 2 e 7, dia 5 de abril, final 3 e 8, dia 6 de abril, final 4 e 9, dia 7 de abril, final 5 e 0, dia 8 de abril, final 19, dia 8 de abril, final 9, dia 4 e 9, dia 8 de abril, final 8 de abril, dia 8 de abril, final 19. parcela do 13º, que virá junto com os salários que você já recebe mensalmente, tá bom, meus queridos? Agora vamos falar da segunda parcela, referente à segunda parcela, certo? Bom, para quem ganha até um salário mínimo, final 1, dia 25 de maio, final 2, dia 26 de maio, final 3, dia 27 de maio, final 4, dia 28 de maio, final 5, dia 29 de maio, final 6, 1º de junho de 2020, final 7, 2 de junho de 2020, final 8, 3 de junho de 2020, final 9, 4 de junho de 2020 e final 5, final 0, 5 de junho de 2020, tá bom? Então, repetindo para quem recebe aí o valor de um salário mínimo. Final 1, 25 de maio, final 2, 26 de maio, final 3, 27 de maio, final 4, 28 de maio, final 5, 29 de maio, final 6, 1º de junho, final 7, 2 de junho, final 8, 3 de junho, final 9, 4 de junho e final 0, 5 de junho. Agora, para quem ganha acima do mínimo, finais 1 e 6, dia 1º de junho, 2 e 7, dia 2 de junho, 3 e 8, dia 3 de junho, 4 e 9, 4 de junho e final 5 e 0, dia 5 de junho de 2020. São aí as duas datas que vocês receberão, a primeira e a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas, tá bom, pessoal? Quem tem direito? Olha, pela lei, tem direito à gratificação quem recebeu durante o ano em qualquer um dos itens abaixo. Aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, tá bom? Então, todo esse grupo aí tem direito ao 13º para aposentados e pensionistas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe aí nos comentários o que você achou, compartilhe se você achar que deve, para que outras pessoas possam saber aí a data de fazer os saques do seu benefício, tá bom, meus queridos? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo, se é assim, meu Deus permitir. Tchau, tchau!